caramba eu não lembro porque eu parei de jogar isso aqui mas já que o patricão pediu né vamos voltar só não lembro os botão então já peço desculpa aí não é um start a nem sei o que tem que fazer mas tá eu sou a miss marmelada esse é o quarto do rip vixi sem querer eu nem sabia que isso ia acontecer quer dizer eu nem lembro que isso ia acontecer como é que faz acho que sai né tá aqui medicina tá duster chuta ela vai usar o que raio raio pareja pareja caraco contra raio é bom nossa cura é pecar amor e tem os ladrões vamo lá gramos de parede redos do som profundo redos de ataque redos de defesa redos de ataque e 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 Caramba, eu vou deixar quente! Pô, quanto de HP essa mulher tem? Preva Secreta... Niojo de Porco... Dá pra ele! Sai! Nela mesma! Puts, o cachorro morre! Certo! Caramba! Tá difícil! Tá difícil! Hum... Só sistema Ultra... Caramba! O negócio tá difícil! Funciona! Não funciona! Vamo lá! Vamo lá! Ixi... Tô morrendo sem ver dano mortal! E... caramba! Não! Não! Vamo tentar novamente! Vamo abrir aqui! Fazer isso aqui de novo! Fazer isso aqui de novo! Eu acho que eu tava tentando ganhar experiência! Eu acho que é isso! Eu acho que é isso! Sistema de hit! E... Caramba! 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 Dizem toda! Será que é por isso que eu farei joga? Eita! Só apanhando a minha volta. Tendo mortal. Já era morrer. Última tentativa. Ah, caraca! Tentei! Vamos atacar com amor. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Já estou estranha. Fraco contra gelo. Sentir tontura. Caramba, o ruim que eu dei, ele se tira bastante. Tentei! Sai! Dar o giro! Não. 530. Não. E aí É, vamos nisso aqui mesmo, né, fazer o que. Cuidado com as escargas elétricas. Bom que é só uma dessa vez. Sério, eu ainda não entendi o sistema de HIIT disso aqui. Tinha um botão que corria, não tinha? Ué. Você está bem? Uma coisa super do atento de Joy. P.K. Clarão. Uou. Parece um bom golpe. Vamos tentar logo ali de primeira. P.K. Raio. Ah não, eu usou o gelo primeiro. Opa. Sim. Salvar. Vamos salvar, né. Tinha um item que eu podia usar. Tinha um item que eu podia usar. P.K. Vamos subir. Você vai precisar depois de mais energia, ou dez? NOSSA Vamos ver... Clarão Não, não... Clarão? Clarão? A gente quer o Clarão Vou usar... Fogo Vamos farijar com Rex Coisa mecânica Fraco contra gelo Fraco contra gelo Coisa mecânica A hora que eu ouvi que o microfone estava ruim Desculpa ai Agora que eu ouvi que o microfone estava ruim Não sabe Qual é o fraco dele Caramba 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 Sacude os seus braços para todos os lados Sacude os seus braços para todos os lados Cura Esqui Cura Vai comer um miojão de porco. E essa? Vai atacar Cordeiro. Ex, vai atacar Cordeiro. Vai! Vamos lá, né! A gente tem danos frutos causados no aliado. A gente tem danos frutos causados no aliado. Os danos foram inventados a gente precisa causar um aliado, a mostração reduzida. Ataque... Aumenta defesa, não! Vou tentar o clarão de novo O cachorro já está quase indo Descarga destruidora Putz Com a Dória também Acho que é hora de atacar Putz Ele cagou 100 Tiramos 151 Ótimo Não vou deixar não Putz, não vai dar mais para eu usar Ferro Não consegue se mover por causa da paralisia Ótimo Saco de um braço Putz Um choque elétrico Agora o único que eu posso fazer com ele é bater Eu não entendi Eu não entendi o que estava escrito ali, desculpa Descarga destruidora Ferrou Foi todo mundo embora Já era, perdi Já era, perdi Já era, perdi Então é isso Já cheguei perdendo Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curto, comento e compartilho, inscreva-se Ainda não é inscrito E eu volto com esse jogo quando eu tiver bastante nível Valeu E até a próxima Obrigado.